Bom dia, bom dia, Wellington, bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria e também muita responsabilidade estar à frente de todo esse trabalho que é a educação do nosso município. E mais um ano se inicia, o ano de 2018, e nele muitas expectativas e muitos projetos elencados para a gente continuar com esse desenvolvimento que o nosso município teve nesses seis anos que eu estou à frente da educação, muitos avanços, passos importantes, a gente tem dados dentro da educação, a gente tem conseguido elevar o nosso índice, um dos melhores índices no norte central do Paraná, um dos melhores índices também dentro do nosso núcleo regional de educação, isso é importante, muito importante. É gratificante ver todo o trabalho do professor desenvolvido, todo o trabalho daqueles que integram a educação do nosso município. Estou feliz aqui, mais uma vez, iniciamos hoje a nossa reunião pedagógica, o dia todo estaremos em reunião com as escolas, tratando ali assuntos específicos de cada escola para um bom andamento e amanhã planejamento. Então, hoje estamos com a premiação também dos professores que se desenvolveram, se destacaram com os melhores projetos, a entrega das agendas pedagógicas para os professores, das apostilas dos alunos da educação infantil e temos muitas ações a ser desenvolvidas durante todo esse ano. Qual que a senhora acredita que vai ser um dos maiores desafios para esse ano de 2018, professora? Olha, o maior desafio para nós é manter o nosso índice, esse é um desafio. Porque quando a gente tem um índice elevado da educação, a gente tem que trabalhar muito para manter esse índice e continuar elevando ele. E para manter esse índice, a gente precisa de vocês, Wellington, que estão lá no poder público, a gente precisa de parcerias, a gente precisa de recursos humanos, então é muita coisa. Então, esse já é um desafio. E outro desafio que nós temos é desenvolver todos aqueles projetos que vêm para nós, do governo. Que nós temos esse ano estudos da BNC, da Base Nacional Comum, que nós temos que fazer. Nós temos o CONAI, que nós temos que estudar e fazer isso. Então, é muita coisa que nós temos que, a passos firmes, lutar para uma educação cada vez melhor. Tá certo. Hoje os professores se reúnem, a senhora já falou de toda uma pauta que tem aí para esses próximos dias, né? Para a comunidade, para os pais principalmente, que nos acompanham nesse momento, mas é uma mensagem especial, professora? Para os pais. Nós estamos, né, segunda-feira, recebendo os teus filhos nas escolas, com muito amor, com muito carinho, dedicação e compromisso. Que é isso que eu deixo para os professores sempre no início do ano letivo. Responsabilidade, amor e carinho com as crianças. Porque a gente está aí com bons projetos para desenvolver cada vez mais nos seus filhos a aprendizagem. E também, né, o amor. Isso é importante. É certo. Deus abençoe esse novo ano. Parabéns, tá bom, professora? Tá aí, gente. A professora Cleide falando conosco nesta manhã. A professora Cleide falando conosco nesta manhã.